Olha aí, que demais gente, que sensacional, hein? Adriano aqui da Loto Mais Fácil, chegando aí na manhã já, né? Gravando agora de manhãzinho da segundona da renovação pra gente ver aí o resultado da Loto Fácil que saiu no sábado e concurso 3037 com dicas e análises pra Loto Fácil 3038 que corre aqui, né? Nessa segundona da renovação, aí no dia 26 de fevereiro de 2024, hein? A gente vai pra cima, mas olha só, de repente você tá aqui pela primeira vez, não me conhece e não conhece a Loto Mais Fácil, então prazer, meu nome é Adriano, sou um dos porta-vozes da Loto Mais Fácil, que é uma empresa que vende bolão de loteria aí todos os dias. Todos os sorteios das loterias caixa a gente faz aí bolão de loteria, tá? A gente registra devidamente jogos numa casa lotérica, né? E faz a tutela dos cupons em nome dos apostadores. Por exemplo, a gente também, pra você ter essa certeza, essa garantia, a gente faz a digitalização. Ou seja, todos os nossos bilhetes a gente passa por um scanner, você vê o seu jogo devidamente digitalizado e a gente concorre junto. E isso, né, sem falar que a Loto Mais Fácil tá com a cara tapa aí desde o ano de 2018, então a gente tá completando aí seis anos de existência, sempre mostrando o rosto, ali colocando a cara tapa, já tivemos grandes premiações, estamos hoje vivendo uma maré de sorte. E falando em grandes premiações, a gente já pegou 15 pontos da Loto Fácil, tá? Nós ganhamos um prêmio aí de R$ 1.711.335,53, foi um baita premião. Num grupo pra apenas 25 pessoas, né? Cada um ganhou em média, acho que R$ 60.000, se não me engano, um pouco mais. Tá, um pouco mais. Então, eu faço o convite pra você. Hoje a gente entra em campo, a gente tem bolões ali, é muito fortes. Um dos grupos fortes que nós temos ali, um dos mais fortes pra hoje, é uma estratégia com 276 apostas de 15 dezenas, que já sai com 15 pontos garantido, tá? Custa apenas R$ 29,00. E você entra em campo ali, ó, faltando apenas três números pros 15 pontos. É uma estratégia que já nos deu, já nos deu os 14 pontos várias vezes, e estamos na iminência de pegar os 15 com ela, tá? Então, vem junto. E quando eu falo em maré de sorte, pra todo mundo que tá aqui agora, não só pra você que tá pela primeira vez, a Loto Mais Fácil recentemente emplacou 14 pontos, logo na sequência fez quadra da Mega, a Mega acumulou, depois fez quadra da Mega de novo, a Mega acumulou, e a gente tá aí, assim, ó, subindo a maré de sorte. Então, vão vir mais prêmios. Por isso, é fundamental estar junto com a Loto Mais Fácil. Porque a gente tá na iminência de pegar um prêmio grande, e tá numa maré de sorte. Tem noção o que é isso? Chama no WhatsApp aqui, ó, 41-98453-4921, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, e o link no primeiro comentário fixado, pra você participar conosco. Fechado? Vem junto, uma boa segunda. Vamos torcer pelo premião aí, pelos 15 pontos, pela quina, enfim, pra uma grande premiação hoje. Vamos lá, simbora, gente. Então, tá na tela aqui os últimos 15 resultados da Loto Fácil, tá? Onde nós tivemos as dezenas sorteadas. 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 22, e dezena 23, tá? Foram aí as 15 dezenas que foram sorteadas na Loto Fácil, concurso 3037, gente. 3037, aí as dezenas sorteadas, tá? Agora, o que você faz? Você pega a nota, e veja as condições de jogo que tem aí pra Loto Fácil, que corre nessa segunda. O que são condições de jogo? São tendências de estatísticas, tá? São tendências de estatísticas. Nós temos aí sempre assinaladas algumas tendências favoráveis, onde o sistema vê aqui a quantos concursos ela está em atraso, vê a média de ocorrências que ela tem por... a média de ocorrências de atraso, e ela fala pra nós se está favorável ou não favorável a acontecer. Beleza? Então vamos lá, trouxe aqui pra tela, e a gente segue aqui, ó. Aí o que aconteceu no último concurso, não vieram as sete pares, onze de moldura, vieram várias de moldura, quatro Fibonacci, cinco primos, algumas condições a gente acertou aí, né? Maravilha, deixa eu ver aqui se eu tenho do último análise. É, ó. Não aconteceram as dez repetidas, nem as dez dezenas de moldura, os seis primos não vieram ainda, os quatro Fibonacci aconteceram, múltiplo de três também não vieram, os seis que a gente tem aí na tendência. Então algumas boas condições aí a gente mantém. É a hora que é pra todo mundo estar com algumas teimosinhas em campo, porque já faz alguns concursos que eu estou falando essas condições de jogo, e as teimosinhas aí de três a seis concursos tendem a ter uma boa possibilidade de acontecer. Uma boa possibilidade de acontecer. Então vamos lá, gente. Opa, cadê? Aí, coloquei na tela aqui. E nós temos, olha só, para pares, e eram oito, vamos colocar aí, ó, sete números pares. Sete números pares de tendência. Repetidas. Vamos manter a tendência que nós estamos colocando aqui a vários concursos, tá? Que é aí a tendência de dez repetidas. Logo depois, nas dezenas de moldura, temos condição de jogo favorável para nove ou dez. Eu vou manter as dez, tá? Dez números de moldura. Números primos, eram cinco. Temos uma tendência intermediária para seis. E tendências aí para acontecerem, ó. Três ou quatro. Vou colocar quatro primos. Logo depois, se bonar, tiveram quatro. Vou repetir os quatro, tá? Vamos repetir aí, quatro Fibonacci. Logo depois, mágicos. Vieram três, apenas três. Nós já vimos colocar a tendência de cinco. Vou manter aí, a tendência de cinco números mágicos, tá? Vou manter a tendência aí, de cinco números mágicos. Coloquei aqui, ó. Ó, o ideal é você fazer a mesma coisa que eu, ó. Você coloca o resultado e coloca as condições de jogo ali, ó. Ou seja, você tem uma colinha, aí para montar as suas apostas, fica mais fácil de fazer. Daí você fica aí mais... Mais fácil aí. Mais simples. Vou responder a câmera. A câmera está vindo para o escritório. Vou levar a câmera. Tá bem. Ah, é, respondi a câmera que vai trazer um pão. Trazer um pãozinho para nós aí, para comer um pão. No café com loteria, né, gente? Que daqui a pouco, para quem não sabe, logo mais aí a gente tem o café com loteria, tá? Ali próximas dez horas a gente vai fazer o nosso café com loteria. Vamos continuar, gente? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu colocar na tela. Então a gente colocou a tendência de cinco mágicos. Na sequência aqui, ó. Múltiplos de três. Tem uma tendência para acontecer aí, ó. De seis múltiplos de três, tá? Seis múltiplos de três. A soma que veio bem baixa, hein? Veio aí. Na faixa um. De 120 até 165. Mas não acumulou. Faz parte. O ideal é manter as apostas de 181 até 210, tá? O padrão de linha mantém de duas a quatro dezenas. E na tela temos aqui uma tendência preditiva. Que nós temos aí. Sinalizado para falhas. As dezenas 04, 06, 10, 14, 22, tá? Pode alterar. Isso aqui é só uma sugestão. Para fixas, as dezenas 05, 07, 12, 13, dezena 16. Tá bom? 5, 7, 12, 13, dezena 16. E aqui, logo na sequência, linha de 16, linha de 17, linha de 18, linha de 19, de 20 e linha de 21 dezenas. Para você se inspirar, se espelhar e fazer bons jogos, tá? São aí boas linhas. Inclusive, a linha de 18 que a gente tem aqui, ó. Essa linha de 18 está nos jogos do nosso bolão grátis. Já foi aberto o nosso bolão grátis. Para quem é membro aqui do canal do YouTube ou é assinante lá do nosso painel de assinatura do Instagram, a gente já liberou o cupom, tá? O cupom para você garantir sua cota grátis hoje aí. Então, são benefícios que a gente dá para quem ali incentiva a nota mais fácil na geração de conteúdos, aí promove, apoia o nosso serviço na internet, que às vezes não tem ali condição de comprar uma cota, mas pode pagar uma assinatura de apoio aqui para a nota mais fácil. Se não me engano, no canal do YouTube você pode ter aí, pagar a partir de R$ 2,90, tá? E no Instagram é R$ 4,90 por mês. São os planinhos mais baratinhos que tem ali, que você pode receber benefícios e conteúdos exclusivos, tá? Inclusive, às vezes mando foto aí da bagunça, vou colocar as fotos aí diferentes para quem está lá, tá? Deixa eu tirar, vou até tirar uma selfie aqui, assim, ó. Porque a cama ainda não chegou, mas quando a cama chegar... Deixa eu colocar um chapéu de boa sorte, ó. Oi, você está vendo, mas normalmente a gente coloca um monte de coisa lá. Aí, ó, fiz até uma pose. E vou mandar para o pessoal do nosso Telegram, que daí, quando acontece, quando eu vou sinalizar aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Por exemplo, eu escrevo lá para o pessoal, com o chapéu da boa sorte para desejar muita sorte a toda nossa comunidade. Aí tem um espaço aqui, quando escreve, ó. compartilhar só com assinantes. Aqui embaixo, ali, ó. Tem esse flagzinho ali, ó. Compartilhar só com assinantes. Aí, essa fotinha vai só para quem para quem é assinante lá. Então, ele recebe benefício, recebe uma coisinha ou outra. A gente vai mandando aqui os 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 making off. A gente vai adicionando lá. E vai a foto feia assim mesmo. Não tem problema, não. Beleza, gente? Olha só, agora, antes da gente prosseguir, eu vou ir para o estudo das hiperlinhas, tá? Eu vou ir para o estudo das hiperlinhas aqui. Nós havíamos... Algumas linhas haviam saído, né? Vou atualizar aqui, que eu acabei não salvando a planilha. Nós já fizemos a abertura do concurso no ciclo 10, concurso 3036, com as dezenas 1. Essas são as dezenas do concurso anterior. 7, 8, 9, 11, 13, 14, pula para a dezena 17, 18, 18, 20, 21, 22, e dezena 25, tá? Onde a linha A, linha E, G e H haviam pego aqui, ó, 14 acertos, tá? Então, vou lá. Deixa eu ocultar isso daqui, ó, para ficar mais fácil de nós vermos. Olha só. Linha A, E, G e H. Tá bom? Tinha pego 14 acertos. E agora, o segundo ciclo, o segundo concurso do ciclo 10, saíram as dezenas aí, sorteadas, né? No sábado. Dezena 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pulou para a dezena 15, 16, dezena 20, dezena 22 e 23. Olha só. Linha C teve 14, e linha D, ó, daí nós ficamos, nós avisamos. Falta linha B, C, D e F para pegar prêmio. A linha C e a linha D fizeram 14 e 15 acertos. Então, linha C e linha D agora são eliminadas. Sobrando para nós linha B e linha F. Tem noção? Eu tenho falado aqui, e quem não está usando hiper linha, está deixando aí, ó, uma boa possibilidade de premiação, tá? Está deixando uma boa possibilidade de emplacar 14 ou até 15 acertos. Lógico que vai precisar de sorte, porque são poucas apostas para 22 dezenas, mas tem esquema que dá para você usar no site da Noto Mais Fácil, lá na opção blog, e tem os mapas também, ó. Os mapas da sorte são isso daqui, ó. São esses negócios que você imprime, onde você preenche 22 dezenas e passa para baixo e monta jogos. E monta joguinhos aí. Vou gravar um vídeo só sobre aquilo, mas quem não está usando está perdendo. Eu acredito que está deixando uma boa oportunidade de pegar bons prêmios em campo, tá? Então fica agora aqui, ó. Linha B e linha F que faltam premiar, tá? Linha B com falha da dezena 7, 9 e 16. Linha F com as falhas da dezena 8, 11 e dezena 20, tá? Sensacional, gente. Vamos para o resumo? Na sequência, o cupom aí do Bolão Grátis, tá? As dezenas sorteadas foram 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 22, 23. Tá? As 15 dezenas do último concurso. Tendências aqui, ó. 7 pares, 10 repetidas, 10 de molduras, 4 primos, 4 fibonacci, 5 números mágicos, 6 múltiplos de 3. As hiperlinhas que estão na tela, eu falei para você, hiperlinha B, hiperlinha F, tá? E o cupom do Bolão Grátis, MARÉ DE SORTE. Esse é o cupom para o Bolão Grátis que vai correr hoje, tá? O Bolão aí dá a nossa análise. Vestiu o chinelo aqui. É, vou tirar a meia aqui. Chinelo, esquentou o pé. Significa que o pé está quente, hein? Ah, é. Vamos um chinelinho. Vamos lá, gente. MARÉ DE SORTE. Fechado? Esse é o nosso cupom aí para hoje. Como é que faz para você participar do Bolão Grátis? Você acessa o nosso site. Aqui, ó. Você vai em lotomaisfácil.com.br Tá? Você vai aqui em lotomaisfácil.com.br Aqui em cima tem um botão escrito ENTRE ou CADASTRES. Bem aqui, ó. Tá? Entre, ó, bem até o meu dedo aqui, ó. Entre ou CADASTRES. Você clica ali. Se você não tem cadastro ainda, tem um botão aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Escrito, ó. Ainda não tem uma conta? CADASTRES. Tá? Caso você já tenha, é só fazer seu login. Caso seja login social com o Google, é só clicar aqui no Google e fazer a conta aí para você acessar. Pronto. Eu fiz login. Vou achar o site aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Algumas pessoas já pegaram a sua cota, ó. Já está com 244, ou seja, seis participantes, seis participantes, já, seis assinantes aí podem já ter pego a sua cota, o cupom, né, nas nossas redes sociais. Sensacional. Estão me mandando uma foto aqui. Uhulis! Tá bom? Então, ali, já são as pessoas que já receberam o benefício e tem aí antecipadamente. Não só antecipadamente, como sabem onde pegar o cupom, né? Não precisa esperar sair vídeo, não precisa, tem essa vantagem aí, tá, gente? Então, vamos lá. Outra coisa legal aqui, ó. Que eu já atingi R$5,00 de crédito só com os bolões grátis. Eu tenho R$5,17. Eu vou solicitar o saque aqui para a Lota Mais Fácil. Vou fazer esse procedimento, vou gravar, vou mostrar como é que funciona. E esses R$5,00 eu vou gastar no mercado. Tentando ali para fazer uma refeição. E o que eu quero mostrar com isso? Mostrar que a Lota Mais Fácil contribui, ajuda. Porque, às vezes, só de você acompanhar ali, ter acesso a uma internet, um Wi-Fi no trabalho, às vezes tem aí prefeituras que disponibilizam Wi-Fi, ali você pode acompanhar os conteúdos da Lota Mais Fácil, pode participar, ter ali, participar nos bolões grátis e aos pouquinhos somar grana ali, e dar o suficiente até para uma refeição. Eu vou tentar, sei lá, pensar em fazer uma omelete com pão, fazer alguma coisa assim, mas eu acredito que vai dar. Ainda assim, apesar da inflação, apesar de tudo, construir uma refeição com esses 5 reais, você vai ver. A Lota Mais Fácil promoveu, tá? Então, aqui, ó, venho aqui no bolão escolhido, clico em comprar. Se clicar em detalhes, vai aparecer aqui os 6 jogos de 15 dezenas. Vou clicar no carrinho, vou inserir o cupom, ó, tudo junto, maiúsculo e sem acento. Marê de sorte, tá vendo? Tudo junto, maiúsculo e sem acento. Vou clicar em adicionar, o valor de 1,77 vai pra zero. Vou clicar em finalizar pagamento. E vou lá e ir para meus pagamentos, lá eu clicar em bolões. Tô aqui, ó, participando do bolão. LTF 3038 GR1. Grupo aí pra Loto Fácil, que corre nessa segunda-feira da renovação. Que demais! Que sensacional, gente! Então, pega aí o cupom, ó. Não esquece, é tudo junto, maiúsculo e sem acento. Marê de sorte. E a gente se vê no próximo vídeo. Chegou até aqui, comenta, faz uma frase aí com Maré de Sorte. Por exemplo, nossa comunidade é campeã. A gente tá na Maré de Sorte. Vamos realizar nossos sonhos. Tudo juntos. E no final, comer uma avelã. Ó, é, viu? Até rimou. Tá bom, gente? A gente vai pra cima. Acho que era isso. Foi falado tudo. Daqui a pouco a gente tá ao vivo. Então, deixa o joinha. Deixa o seu comentário. Participa dos bolões. E acessa lotomaisáceos.com.br Ou pode chamar a gente no WhatsApp aqui pra participar dos nossos bolões, hein? Um grande abraço. Joga com responsabilidade. Nunca joga o dinheiro que não tem. Jogos que são para maiores de 18 anos. Que nós não prometemos mais dinheiro. Mas que nós prometemos mais oportunidades, hein? Até mais. Tchau.